Amigos e amigas do canal, vamos agora à carreira 45 do tapete Coração de Amor. No vídeo anterior, nós terminamos com 16 pontos altos. Agora, vamos virar o tapete. Na carreira 45, vai ter uma diminuição. Então, introduzindo a agulha na argolinha, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Chegando na quarta argolinha, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Dou a laçada e aqui, ó, nesse ponto alto do lado, eu inicio os meus pontos altos fazendo um total de 34. 34 pontos altos. Dois bloquinhos. Quatro pontos altos. Dois bloquinhos. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Um bloquinho. Um bloquinho. Dois bloquinhos. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Dez bloquinhos. Dez pontos altos. Oito bloquinhos. s. Dez bloquinhos. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Dois bloquinhos. quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, e por último, 34 pontos altos. Gente, observe que aqui no final também teve uma diminuição. Sobrou três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira. Então, nós terminamos a carreira. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.